Ó, vou pedir pro Matheus tocar a música da pélvis, pode ser, Matheus? E a gente vai dançar aqui na plateia, fica à vontade pra cantar, pra dançar. Se pode. Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Mais uma, geral, geral! Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Aí no final dá um reboladão Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Maravilha! Muito bom! Não improviso aqui, mas olha, adorei! A gente tava gostando, não tava não? Parou no... Quem você parou? Mais um pedaço? Maravilha, porra um pouquinho? Então vai! Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Comigo Quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer Reboadão, reboadão Eu quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer a pélvis Eu quero ver mexer a pélvis Eu quero ver geral mexer a pélvis Para lá, para cá Para lá, para cá Quero ver mexer a pélvis Quero ver mexer a pélvis Quero ver geral mexer a pélvis Quero ver geral mexer a pélvis Eita Cauê, Fabiano Chama o Cauê Ele achou que eu não estava vendo Cauê? Cauê está me ouvindo? Ele está sem ponta Cauê Vai virar meme Vai virar meme, Cauê Vai virar meme, amigo Cauê requebrando atrás de você Vem para ele levantar Agora não adianta sentar, não Eu vi Olha lá Que isso Ô Mari É uma dupla assim, ó Você pediu reforço, hein? Eu senti que ele entrou É, porque passa vergonha sozinha Não dá Essa galera do G1 é animadíssima, gente Todo mundo mexer na pélvis Estou entendendo? Muito bom Mas eu estou perguntando aqui A gente ficou feliz assim mesmo O dia deles vai ser diferente hoje Mas é isso, assim Eu acho que o presidente está aqui Para provar que eles são Um portal gigantesco Para ensinar as pessoas a dançarem E eu aqui, humildemente Eu não sou bailarino como eles Eu não sou dançarino Mas eu acredito muito Que o rebolado pode ajudar A nossa vida Pode fazer com que o nosso dia a dia Seja melhor Com certeza o dia a dia Do pessoal lá do G1 vai ser Mari, obrigada Viu, super obrigada Obrigada, Cauê Obrigada a toda a galera Que participou e que ajudou a gente Obrigado por mexerem a pélvis, gente Olha Obrigado por mexerem a pélvis, gente E aí